Fala pessoal, somos do canal Músicos Top, e aqui está a história de Samantha Fox, Samantha Karen, Sam Fox, nascida 15 de abril de 1966 em Mile End, Londres, é uma antiga modelo de glamour e cantora de dance pop inglesa ponto sendo a filha mais velha do falecido Patrick John Fox e Caroline Wilkins, Samantha Karen Fox veio de uma família de comerciantes da East End de Londres. Tem uma irmã, Vanessa, 6 anos mais nova, e uma meia-irmã, Frederica, do segundo casamento do seu pai ponto frequentou a escola Sainte Thomas More RC, em Aringem, e interessou-se pelo teatro desde tendo idade. Ela fez a sua primeira aparição num palco de teatro com 3 anos de idade, e foi matriculada na escola Anna Sertiater School com 5 anos de idade. A sua primeira aparição televisiva aconteceu em 1976, com 10 anos, numa peça da BBC intitulada, No Way Out. Seguidamente, ingressou na escola Jude Dente Meuntria ao Teatro School, perto de sua casa em Crowley End, com 11 anos ponto interessada em música desde nova, formou a sua primeira banda, com Richard Smart na guitarra e Bob Day no tamborim, com 14 anos. O seu primeiro contrato discográfico aconteceu um ano depois, com a Lamborghini Records. Contudo, tanto a carreira musical como no teatro foram suspensas quando a sua carreira de modelo começou ponto no final dos anos 80, Fox começou uma carreira bem-sucedida no mundo da música, produzindo 3 álbuns em 3 anos, de 1986 a 1988, e trabalhando com produtores notáveis como Stock Eite, Embatermo e Full Force. O seu single de estreia, Toad Me, You Want Your Body, lançado quando tinha apenas 19 anos em março de 1986, alcançou o número 1 em ambos os lados do Atlântico, 3º no Reino Unido e 4º nos Estados Unidos da América. Também alcançou o topo noutros países, incluindo Canadá, África do Sul e Austrália. A sua primeira atuação ao vivo foi no hipódromo Peter String Fellows Club. Fox teve 3 top 10 hits tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. No Canadá e nos Estados Unidos, Nauti Girls, Need Love To, 3º nos Estados Unidos, 8º no Canadá, e Juana Red e Sambi Fan, 8º nos Estados Unidos, 10º no Canadá, alcançaram o top 10, enquanto a audiência britânica colocaram Duya Duya, Juana Please Me, 10º no Reino Unido, e Nottings Gonna Stop Me Now, 8º no Reino Unido, nos lugares cineiros do top 10. A sua bem-sucedida carreira musical resultou numa tour mundial, incluindo locais como Bósnia, Lúcia e Ucrânia. No total, Fox conseguiu um total de top 40 hits como artista solo no Reino Unido e outros 4 singles conseguiram um lugar no top 75 neste país. Depois de uma pausa de 3 anos, Samantha Fox lançou o seu quarto álbum para Jib Records em 1991, titulado Dash One Night. O álbum espelhou o seu trabalho anterior de 1988, Juana Red e Sambi Fan, apresentando uma mistura de faixas oldies com hip-hop e com full force, juntamente com uma colecção de faixas pop e rock. Dash One Night tornou-se um sucesso para Fox no Canadá. Em 1992, a Jib lançou a primeira compilação oficial de Samantha, Greatest Hits, que continha 3 temas inéditos. Em 1995, Fox tentou reavivar a sua carreira musical participando no Song for Europe, o concurso para selecionar o participante britânico para o Festival Eurovisão da Canção. Ela interpretou, Go for the Heart, como cantora principal do grupo Socks, mas falhou ao alcançar a Eurovisão após ter ficado em quarto lugar na votação do público. Go for the Heart foi lançado na Europa e foi um sucesso na Holanda. Em 1997, lançou um novo álbum, 21 Street Century Fox. O álbum continha faixas dos estilos Eurodense e High M.R.G. Foi lançado nos Estados Unidos um ano depois com o single de avanço Let Me Be Free. 21 Street Century Fox tornou-se o seu primeiro lançamento independente. Ela também escreveu, em coautoria, e produziu muitas das suas faixas. Outros dos singles do álbum são The Perk e The Reason Is You. Este é o álbum que atormou uma grande favorita na sua base de fãs. Em 1998, Fox juntou-se a DJ Milano que produziu o hit, Santa Maria. A faixa atingiu os tops britânicos e atingiu o número 1 na alça, assim como posições no top 40 noutros países europeus. Em 2004, Fox juntou-se a Matt Soderlund, conhecido como Gunter, para fazer um remake de Toach Me, e o Want Your Body. Esta versão atingiu o número 1 no top de singles da Suécia e incluía remixes feitos por DJ Aligator e Mishes Lounge. Esta versão também foi bem-sucedida na Grécia, Finlândia, Noruega e tornou-se um favorito por clubes em todo o mundo aparecendo em várias compilações de dance music. No verão de 2005, Fox apareceu no álbum do Superchumbo, Boziz Ouvir, e gravou a faixa de House de Sugar. A faixa recebeu boas críticas e foi um hit nas discotecas na maior parte de 2005 aparecendo em vários DJ Chats pelo mundo. A faixa também apareceu em várias compilações de êxitos House. Em novembro de 2005, Fox lançou o seu último álbum, Angel With an Attitude, no Canadá. Para o álbum, ela escolheu trabalhar com o produtor premiado do Barroco.Fox Resumatur pela Austrália nos finais de agosto e inícios de setembro de 2007. Como parte do Condom Sectacular 2.24 de agosto de 2008, Samantha Fox actuou na Polônia num concerto com estrelas dos anos 80, junto com Kim Wilde, Sabrina, Sandra, Modern Talk, Lee Mao e Shaquille Stevens. O concerto foi parte do Festival Sopot 2008 e foi transmitido em directo pelo canal televisivo polaco TVN.Samanta tomará o palco no Pepsi Center em Quebec City a 11 de abril de 2009 como parte de um concerto dos anos 80 juntamente com Debbie, Débora, Gibson e Rick Astley. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades, te espero no próximo vídeo.